Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa. Estou aqui hoje com a nossa intérprete, Débora, e hoje o tema da nossa aula é Entre fatos e opiniões. Vamos lá? Bem, qual é, então, o nosso objetivo com essa aula de hoje? E iniciaremos mais uma sequência didática. Ela tem como objetivo diferenciar fato de opinião dois elementos importantes na produção de textos argumentativos. Eu quero convidar você a refletir comigo sobre esses elementos na construção desses textos. Então, como podemos utilizar fatos na produção de um texto argumentativo? E qual é a importância da opinião do autor em um texto argumentativo? Será se eu posso usar os dois em um texto? Em quais situações? Então, antes de refletir sobre isso, é importante diferenciar, classificar ou tentar conceituar cada um deles. Vamos, então, falar sobre fato. O que é fato? O fato é um acontecimento, uma ocorrência ou constatação. Aquilo que acontece em decorrência de eventos exteriores. Vejam aí um exemplo. Gabriela ganhou presentes em sua festa de aniversário. Temos aqui um fato. Gabriela comemorou seu aniversário e ela ganhou presentes dos convidados. Um fato. O que seria, então, a opinião em relação a um fato? É o ponto de vista a respeito dele. Vamos compreender melhor. Vejam aí na telinha. A opinião é um ponto de vista a respeito de um fato. Ela não é, desse modo, um fato. Trata-se de um julgamento pessoal, de um pensamento em relação a algo. É uma maneira de pensar. Gabriela ganhou presentes luxuosos em sua festa de aniversário. Pode ser que uma outra pessoa imita uma opinião diferente em relação aos presentes que a Gabriela ganhou. De repente, eu achei os presentes luxuosos, mas uma outra pessoa não achou nada de luxo naqueles presentes. Vejam um outro exemplo. Gabriela ganhou presentes dispensáveis em sua festa. Então, a palavra dispensáveis sugere que, por exemplo, ela já tenha aqueles presentes que ganhou, não teria necessidade, de repente. É uma opinião de quem está vendo aquele fato. Então, o fato é um acontecimento. E a opinião é um ponto de vista em relação a algum acontecimento, a algum dado. Vamos, então, observar esses dois elementos dentro de um texto. Então, vou te convidar a ler comigo essa notícia. Vamos aí à leitura. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Rui Bloem, de São Paulo, tem reproduções de telas de pintores como Tarsila do Amaral. Os visitantes que chegam à Escola Municipal de Ensino Fundamental Rui Bloem, na cidade de São Paulo, são recebidos pela Moça com Brinco de Pérola, uma reprodução do famoso quadro do artista holandês, Joanes Vermeer, pintada na entrada. Outras réplicas, como a de Abapuru, da brasileira Tarsila do Amaral, ilustram um total de 40 portas da escola. A ação faz parte de um projeto de arte extracurricular, realizado entre agosto e setembro na instituição. O material de pintura foi adquirido com verba da prefeitura e doado por uma empresa. Durante dois meses, os alunos do quarto ao nono anos estudaram artistas plásticos, definiram o responsável por cada tela, imprimiram fotos das obras e as reproduziram nas portas. Tudo sobre a orientação da professora Priscila Trentin. Primeiro, montei duas turmas de pintura e saíram coisas fantásticas. Pensei que não poderia ficar só nas telas. Conto. Assim, a criadora do projeto decidiu consertar as portas, muitas repletas de buracos e sem fechadura com arte. O que os alunos pensam sobre o projeto? Foi uma forma de nos sentir livres da sala de aula. Conseguimos expressar o que estamos sentindo por meio da pintura. Maisa, 13 anos. Antes do projeto, eu não tinha muito interesse em pintar. Agora, comprei materiais de arte para usar em casa. Gabriela, de 15 anos. Depois que você termina a pintura e vê que fez coisas tão bonitas, começa a achar que é capaz de tudo. Anne Eloísa, de 12 anos. Quando estou triste, desconto a raiva no desenho. Quando estou feliz, também expresso o que estou sentindo por meio do que estou desenhando. Amanda, de 15 anos. Bem, então agora vamos refletir um pouquinho a respeito do que é apresentado para nós nessa notícia. O projeto, então, noticiado aí, tinha como intuito revitalizar os espaços escolares, divulgar obras clássicas e ensinar, além da sala de aula, ressignificando também onde a arte habita. A arte pessoal, além da função estética, ressignifica espaços e até mesmo as nossas emoções, proporcionando novos olhares e novos espaços. Vamos, então, identificar alguns trechos onde podemos localizar fatos, constatações. Por exemplo, lá no início, na primeira linha do texto, já temos um fato de que a escola tem reproduções de telas de pintores como Tarsila do Amaral. A notícia está trazendo esse acontecimento. Um outro fato, na primeira linha do segundo parágrafo, é de quem participa dessa ação. Alunos do quarto ao nono ano estudaram artistas plásticos. É um fato, foi um acontecimento. Agora, a opinião, nós temos, por exemplo, no segundo parágrafo, dois destaques. Um, quando a professora diz que saíram coisas fantásticas da produção dos alunos. Esse é um ponto de vista. Na penúltima linha do parágrafo, temos aí Aquilo não podia ficar só nas telas. É um julgamento da professora que viu, ficou encantada com a produção dos alunos e emitiu uma opinião. Aquilo era fantástico, não podia ficar só nas telas. Ou seja, no mesmo texto, nós temos fatos e temos opiniões. E as duas coisas estão a serviço do texto. Uma outra opinião aí. Um trecho de uma fala da aluna Maísa. Foi uma forma de nos sentir livres da sala de aula. Então, é o ponto de vista dela a respeito daquela atividade desenvolvida na escola. Bem, então falamos um pouquinho sobre fato e opinião, a diferença entre eles. E entendemos que os dois, eles podem sim estar em um texto a serviço do texto e a serviço da nossa argumentação. Agora é hora de entrar no portal Conexão Escola e realizar uma atividade com essa temática. Foi muito bom estar aqui falando para vocês. Encontros na nossa próxima aula. Tchau, tchau.